Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Pedágio mais barato para quem usa a ponte Rio Niterói. Economia pode chegar a 45 reais por mês. Brasil e China assinam acordos de 160 bilhões de reais. Os recursos vão para projetos em áreas como infraestrutura, educação e energia. Nova lei da biodiversidade vai estimular a pesquisa e valorizar o conhecimento das comunidades tradicionais. O Notícias da Semana começa agora. Tarifa mais barata para quem usa a ponte Rio Niterói. O novo contrato de concessão assinado nesta segunda-feira vai trazer, além de melhorias para o trecho, uma tarifa de pedágio mais em conta. A economia vai ser de R$ 1,50 por viagem. A nova concessionária que vai administrar a ponte Rio Niterói pelos próximos 30 anos é a Ecoponte. O contrato prevê investimentos do setor privado de cerca de R$ 1,3 bilhão para a operação e manutenção, além da realização de melhorias. Três obras rodoviárias deverão ser feitas pela concessionária para melhorar o trânsito nas vias próximas à ponte. A primeira é uma ligação direta com cerca de 2,5 km entre a ponte e a linha vermelha, para evitar que os veículos com destino à Baixada Fluminense e à Rodovia Presidente Dutra tenham que passar pela Avenida Brasil. A obra deve ficar pronta em quatro anos. A segunda melhoria é a Avenida Portuária, com cerca de 3 km, para que os caminhões pesados que vêm da Avenida Brasil em direção ao porto não precisem passar pelas vias de acesso e saída da ponte. O prazo para a conclusão é de dois anos. A terceira obra é uma passagem subterrânea chamada de Mergulhão, na Praça Renascença em Niterói, para melhorar o trânsito de acesso à ponte. Deve ficar pronta em cinco anos. Incorporamos nesse empreendimento algumas questões importantes, tanto para o Rio de Janeiro quanto para Niterói. No caso de Niterói, o Mergulhão. E no caso do Rio de Janeiro, como nós vimos, o trânsito para o porto e o próprio trânsito para desafogar a concentração ali de transporte que ocorria e criava grandes congestionamentos. Então, por todos os lados que se olha, a ponte tem uma melhoria operacional e, ao mesmo tempo, agregando à cidade, agregando àquela infraestrutura, novos benefícios. Outra melhoria é a diminuição do preço do pedágio. A atual tarifa, que é de R$ 5,20 para cada eixo de caminhão ou veículo de passeio, deve passar a R$ 3,70 a partir do dia 1º de junho, quando a nova concessionária assume a administração da ponte. No fim do mês, a economia gerada pode chegar a R$ 45,00. A ponte Rio-Niterói é a maior ponte rodoviária do país, por ela passam mais de 56 milhões de veículos por ano e 151 mil todos os dias. Ela também é a principal ligação entre os dois municípios e a capital com a região dos lagos do estado. E a previsão é que a segunda fase do programa de investimentos em logística seja lançada no dia 9 de junho deste ano. O leilão de concessão da ponte Rio-Niterói foi o sétimo feito pelo programa de investimentos em logística em rodovias federais, anunciado em 2012 pelo governo federal. Ao todo, foram concedidos por meio de licitações no período mais de 5.300 quilômetros de rodovias federais à iniciativa privada, entre eles trechos da BR-050 em Goiás e Minas Gerais, da BR-163 nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de trechos da BR-040, BR-060 e BR-153. Segundo o governo federal, as concessões representam 32 bilhões de reais em investimentos nas rodovias. Concessões que estão trazendo importantes benefícios para investidores, prestadores de serviço, especialmente o povo brasileiro, que vem ganhando com serviços mais baratos e de melhor qualidade. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o formato de concessões adotado pelo governo federal funcionou, atraiu empresas e permitiu os investimentos. Eu acredito que tem duas características importantes nessa nova forma de concessão. A primeira é o fato de que, como é importante para o Brasil, em termos de redução do custo Brasil, a geração de infraestruturas de qualidade, tê-las num período de tempo mais curto concluídas é melhor. Então, hoje é necessário que se conclua os investimentos em cinco anos. E, ao mesmo tempo, começa a se cobrar pedágio na rodovia quando 10% das obras estiverem concluídas. O que também é importante, porque cria uma referência para a população que a obra está sendo feita, pedágio absolutamente justo. A presidenta Dilma destacou ainda que as regras dos contratos de concessão vêm sendo seguidas e afirmou que a segunda etapa do programa de investimentos em logística, que está sendo elaborada pelo governo federal, deve ser lançada no mês de junho. Transitar no Brasil para a segunda etapa de concessão é algo importante, que mostra que o país nós temos maturidade suficiente para ter um projeto de concessão que foi respeitado, que as regras foram observadas, cumpridas, que não houve nenhum desequilíbrio no contrato e isso significou o quê? Significa robustez num projeto de concessão. Significa que o projeto de concessão brasileiro é credível e é forte, o que vai possibilitar não só mais 30 anos para a ponte Rio-Niterói, mas que as nossas novas concessões, que vão ser feitas a partir desse anúncio em junho, também serão muito bem-sucedidas. Brasil e China assinarão acordos que somam cerca de 160 bilhões de reais. Os recursos vão ser destinados a projetos em áreas como infraestrutura, educação e energia. As parcerias foram firmadas durante a visita do primeiro-ministro da China, Li Keqiang. Os acordos assinados entre Brasil e China reúnem propostas de novas obras e projetos, além de ações já em andamento, em áreas como planejamento, energia elétrica, comércio, mineração, infraestrutura e ciência e tecnologia. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, os acordos totalizam 53 bilhões de dólares, ou cerca de 160 bilhões de reais, em investimentos no médio prazo. Ao todo, foram assinados 35 acordos, entre eles, a compra de 40 aviões da Embraer e a aquisição de mais de 20 navios de minério de ferro e outras embarcações de grande porte pela China. A presidenta Dilma Rousseff destacou ainda acordos entre a Petrobras e os bancos chineses de desenvolvimento de indústria e comércio da China e o China Exxing Bank para financiamento de projetos da petrolífera brasileira. O crédito oferecido de 10 bilhões de dólares, além de refletir a confiança que nossa empresa de petróleo possui, em muito contribuirá para o fortalecimento das atividades do pré-sal, onde já contamos com expressiva presença das empresas chinesas. A Caixa Econômica Federal e o Banco Industrial e Comercial da China assinaram um acordo para a criação de um fundo para dar sustentação aos projetos. O Banco Chinês vai disponibilizar cerca de 50 bilhões de dólares ou cerca de 150 bilhões de reais por meio de crédito, arranjos de financiamento e fundos de investimento. Também foi anunciada a criação de um fundo bilateral de cooperação produtiva em que a China vai colocar 20 bilhões de dólares ou o equivalente a 60 bilhões de reais para investimentos nas áreas de siderurgia, de cimento e material de construção e de vidro. Os anúncios foram feitos durante visita oficial do primeiro-ministro chinês Li Keqiang ao Brasil. A visita do primeiro-ministro chinês faz parte de um histórico de encontros de alto nível que tem acontecido entre os dois países ao longo dos últimos 10 anos. Desde 2004, quando foi criada uma comissão de cooperação entre Brasil e China, as relações bilaterais têm se intensificado e em 2009 a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. Desde 2009 a China é também o maior mercado comprador das exportações brasileiras e em 2012 o país asiático se tornou o principal fornecedor de produtos importados pelo Brasil. Em 2014 o comércio entre os dois países movimentou cerca de 78 bilhões de dólares com superávit brasileiro de cerca de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Temos de aperfeiçoar nossas relações econômicas buscando sempre maior harmonia, respeito e benefícios mútuos. Tenho certeza que hoje estamos trilhando este caminho. É para esse objetivo que devem convergir os três compromissos estratégicos que hoje renovamos. Ampliação de investimentos, comércio cada vez mais intenso e aberto e diversificado e o aprofundamento de parcerias em educação, ciência, tecnologia e inovação. O primeiro-ministro chinês e a presidenta Dilma também participaram do lançamento das obras de linhas de transmissão da usina Belo Monte. O projeto conta com a parceria da China. Eles anunciaram ainda estudos para a construção de uma ferrovia que vai cortar o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Um caminho mais rápido até a China para facilitar e baratear as exportações brasileiras. A ferrovia vai sair de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e percorrerá todo o Brasil até chegar a Cruzeiro do Sul, no Acre. No Peru, vai atravessar a Cordilheira dos Andes até chegar ao Porto do Hilo. Um novo caminho para a Ásia se abrirá para o Brasil, reduzindo distâncias e custos. Um caminho que nos levará diretamente pelo Oceano Pacífico até os portos do Peru e da China. Trata-se da ferrovia transcontinental, que vai cruzar o nosso país no sentido leste-oeste, cortando o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. O primeiro-ministro chinês Li Kengyang e a presidenta Dilma Rousseff também participaram do lançamento da pedra fundamental das obras de linhas de transmissão ultra-alta da usina Belo Monte. A China é parceira na construção deste projeto. As linhas de transmissão vão permitir que a energia produzida em Belo Monte, no Pará, chegue a Minas Gerais para atender a região sudeste, o maior mercado consumidor de energia elétrica do país. A previsão é que os investimentos nesta obra cheguem a 5 bilhões de reais. O circuito vai sair da subestação do Xingu, localizada a 17 quilômetros da usina de Belo Monte, cruzar o Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, chegando até a subestação Estreito, em mais de 2 mil quilômetros de extensão. A previsão é que o sistema fique pronto em janeiro de 2018. Lançamos hoje a pedra fundamental de uma linha de transmissão. em ultra-alta tensão, em corrente contínua, de 800 mil volts, a ser construída pelo consórcio State Grid chinês, Furnas e Eletronorte brasileiras. Esse consórcio levará energia da usina de Belo Monte, no Pará, até Minas Gerais, percorrendo 2.086 quilômetros. Nesta quinta-feira, durante a primeira visita oficial ao Brasil, o presidente do Uruguai, Tabaré Vásquez, e a presidenta Dilma Rousseff discutiram a integração dos dois países e também o futuro acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Essa foi a primeira visita do presidente uruguaio, Tabaré Vásquez, desde que assumiu o cargo em março deste ano. Depois dos ritos oficiais, os chefes de Estado se reuniram para um balanço sobre as resoluções do Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai, criado em 2012, onde são tratados os grandes temas da integração bilateral. Dilma Rousseff disse que os dois países têm trabalhado para estabelecer um intercâmbio permanente no campo da energia e lembrou a conclusão de obras como a linha de transmissão de mais de 400 quilômetros entre San Carlos, no Uruguai, e Candiota, no Rio Grande do Sul, e também o Parque Eólico de Artilheiros, no país vizinho. Todas essas iniciativas, elas fazem parte de um propósito. Esse propósito é estabelecer um processo de intercâmbio permanente de eletricidade entre nossos dois países. São fruto de um acordo inédito entre o Brasil e o Uruguai, atualmente em negociação, que ao integrar Brasil-Uruguai do ponto de vista elétrico, será exemplo e modelo para futuras parcerias do Brasil em toda a América do Sul. A presidenta Dilma afirmou que Brasil e Uruguai também trabalham para integrar suas cadeias produtivas e que os dois países têm promovido o desenvolvimento conjunto na faixa de fronteira de cerca de mil quilômetros. A presidenta Dilma destacou ainda que a conclusão de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é uma prioridade para este ano do bloco sul-americano, que é presidido temporariamente pelo Brasil. Vamos propor à União Europeia que definamos para o mais breve prazo possível a data de apresentação simultânea das nossas ofertas comerciais. Gostaria de destacar que o Uruguai e o Brasil contribuem também ativamente para os outros mecanismos de integração regional, fundamentais para a América do Sul, América Latina e o Caribe. No âmbito da Unasul e da Celac, nós desenvolvemos um robusto quadro institucional para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, do combate à pobreza e do aprofundamento da democracia. O setor de serviços cresceu 6,1% em março e alcançou o maior valor desde setembro do ano passado. Os dados são de uma pesquisa do IBGE. O crescimento foi impulsionado pelo setor de transportes, que teve um aumento de 8,7% devido ao aquecimento do agronegócio, com exportação e armazenagem de grãos e frango. A variação positiva retoma os patamares de setembro do ano passado. Os números também apontam a recuperação do setor em relação aos primeiros meses do ano. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, em relação a março do ano passado, todos os segmentos do setor de serviços registraram crescimento. Serviços profissionais e administrativos, com 8,8% de crescimento. Serviços de informação e comunicação, com 2,9%. E serviços prestados às famílias, com 2,5% de aumento. Facilitar a pesquisa e a exploração dos produtos da biodiversidade brasileira. E mais, valorizar os povos tradicionais que, de alguma forma, repassaram esse conhecimento aos pesquisadores. Essas são algumas das novidades trazidas pelo novo marco civil da biodiversidade. Mariel herdou da avó o costume de procurar na natureza a cura para alguns problemas de saúde. A gente tem essa fauna muito diversificada e tem esse acesso a esse medicamento natural, eu acho que tem que usar mesmo. O uso de plantas na fabricação de remédios e cosméticos é comum no Brasil, um país rico em recursos naturais. E a partir de agora, o processo de pesquisar uma planta com propriedades medicinais para desenvolver um remédio e vender em estabelecimentos como este, vai ser mais fácil e rápido. É o que promete o marco legal da biodiversidade. A nova legislação tem como objetivo reduzir a burocracia e, com isso, destravar as pesquisas, já que os pesquisadores vão apenas fazer um cadastro simplificado pela internet e não mais precisarão de autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético para fazerem os estudos, um processo que podia levar até dois anos. Com isso, a lei facilita a atuação dos pesquisadores, que, por conta da burocracia, eram punidos por pesquisar sem autorização. Garante aos pesquisadores que não serão mais molestados ou, se quisermos usar uma palavra mais contemporânea, não sofrerão mais o bullying. É isso? E terem suas plantas submetidas a processos ou ameaças de processos que não são compatíveis com a ciência e com a pesquisa. A nova lei também valoriza o conhecimento dos indígenas e povos tradicionais, como ribeirinhos e quilombolas. Eles vão poder negociar diretamente com os pesquisadores ou com as empresas uma compensação pelo produto descoberto na comunidade, que pode ser em dinheiro ou troca de tecnologias, por exemplo. Além disso, vai ser criado um fundo nacional. A empresa ou pesquisador terá de depositar neste fundo até 1% da renda obtida com a venda do produto. Caso o conhecimento de povos tradicionais tenha sido usado na produção, o fabricante deverá depositar no fundo mais 0,5% do lucro com a venda. Essa é uma lei que traz o mundo da ciência, do conhecimento, da geração do conhecimento, dos pesquisadores, daquilo que é o segredo para a inovação, para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e da inovação. Traz do outro lado a indústria, traz a sociedade por intermédio dos povos e comunidades tradicionais, traz a cultura, ou seja, a diversidade, a riqueza da nossa diversidade, que não é só biológica, traduzida no marco legal. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais e agricultores familiares também passam a ter direito de participar das decisões relacionadas à conservação e ao uso sustentável de seus conhecimentos. Para isso, eles passam a ter assento garantido no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, que regula as atividades relacionadas ao patrimônio genético nacional. Nós estamos garantindo que haja um ambiente favorável, amigável, para que as pessoas que tenham o conhecimento tradicional e antigo tenham direito a uma participação, ou seja, recebam um royalties. Estamos garantindo que os pesquisadores não tenham limites para pesquisar. Estamos garantindo que as empresas possam, sem conflitos, sem atribulações e sem contestação e conflitos, utilizar desse conhecimento. Durante a terça-feira, o Senado aprovou indicação do advogado Luiz Edson Fachin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. A votação foi secreta. Em abril, a presidenta Dilma Rousseff indicou o advogado e professor da Universidade Federal do Paraná para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. O orçamento deste ano será reprogramado. Vão ser economizados R$ 69,9 bilhões. Recursos para áreas prioritárias, como o Minha Casa Minha Vida e o programa Bolsa Família e também o combate à crise hídrica, vão ser mantidos. A equipe do governo calculou o valor necessário para garantir o equilíbrio nas contas do país. A economia vai preservar os principais investimentos e ações sociais prioritárias, como os programas Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. No lado social, as prioridades continuam mantidas. No caso da educação, o valor disponível continua acima do mínimo constitucional em cerca de R$ 15,1 bilhões, preservando os programas prioritários e, principalmente, garantindo as verbas de custeio para o funcionamento das universidades e dos institutos federais. No caso da saúde, o valor disponível é praticamente igual ao valor que constava da proposta original do governo enviado ao Congresso Nacional. Ele continua acima do mínimo constitucional em cerca de R$ 3 bilhões, garantindo os recursos para os programas prioritários, como o Sistema Único de Saúde, o Programa Mais Médicos e a Farmácia Popular. No desenvolvimento social, o valor, como sempre, mantendo a prioridade do governo, preserva o programa Bolsa Família, que conta com R$ 27,7 bilhões de dotação orçamentária esse ano. No ano passado, foi R$ 26,1 bilhões, ou seja, há um crescimento natural do programa Bolsa Família e mantém os demais programas estruturantes do Brasil Sem Miséria, adequando a sua execução à restrição fiscal do governo como um todo. Dos quase R$ 69,9 bilhões, mais de R$ 48 bilhões foram contingenciados da proposta de lei orçamentária enviada pelo governo. O Ministério do Turismo, por exemplo, terá contingenciamento de R$ 1,34 bilhão. Outros R$ 21 bilhões serão contingenciados das emendas parlamentares e R$ 25 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento. Nelson Barbosa prevê ainda a redução das verbas de funcionamento da máquina pública. Na próxima semana, deve ser publicada uma portaria estabelecendo as metas dessas reduções e garantiu que não haverá aumento nos gastos com o pessoal. O gasto do governo deve ficar nesse ano no mesmo nível que ele estava no ano passado, de 4,1% do PIB, gasto com folha de pagamento do governo federal. E nós estamos fazendo um esforço para manter esse gasto com folha de pagamento estável nos próximos anos. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!